Olá meus amores, mais uma vez eu vou trazer uma receita centenária e hoje com vocês biscoito de vidro. Vocês já ouviram falar? Se não ouviram falar, além de ouvir falar, vocês vão também ter a oportunidade de fazer aí na casa de vocês. E vem comigo hoje se divertir e cozinhar. Eu tenho algo para dizer para mim e para a sua vida, que tristeza não paga dívida. A gente precisa ser feliz, a gente precisa comemorar cada instante das nossas vidas. Lá no finalzinho do vídeo tem um recadinho do céu para nós. Gente, eu vou usar para esse biscoito o polvilho doce, olha só. Eu estou usando essa marca, mas você pode usar a marca que tiver aí na sua cidade. E aqui para a nossa receita eu vou estar usando 250 gramas. Eu já vou transferir o polvilho para uma bacia. junto a esse polvilho eu vou acrescentar 100 ml de óleo. Aqui eu estou usando o óleo de soja, mas você pode usar o óleo da sua preferência, tá bom? Vou acrescentar uma colher rasa de chá de sal. Gente, aqui eu tenho dois ovos, é ovo pequeno. Se houver necessidade, eu vou acrescentar mais um. E tenho ali do lado também 30 ml de água. Se for necessário, eu vou acrescentar para dar o ponto. Aqui, como vocês viram, eu já acrescentei um ovo. Como vocês estão vendo, ainda está muito seco, eu vou acrescentar o outro. E se houver necessidade, eu vou acrescentar mais um, como eu disse a vocês. E agora, gente, vamos lá. Mão na massa. Gente, o ponto nem pode ser ligado, tá? Grudando na mão. Nem pode ser quebradiço. Tem que ser o meio termo. Vamos ver se vamos precisar de mais um ovo. Minha mãozinha está limpinha, né? Bem higienizada. Para mexer essa massinha. Vai mexendo até que todos os ingredientes estejam realmente bem misturados, bem homogêneos, tá bom? Gente, não deu ponto. Olha só, ela ainda está uma massa bem quebradiça, tá? Por mais que eu misture, ela ainda está assim, ó. Tipo farofa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar, não o ovo todo, eu vou acrescentar uma porção do ovo que eu trouxe. E se houver necessidade, eu acrescento o restante. Vamos lá mexer de novo. Vou misturar mais um pouquinho de ovo. Eu acredito que agora vai dar o ponto. Ou seja, não foram três ovos inteiros, tá? Mas sobrou muito pouco, tipo uma colher de sopa bem rasa. Aqui já está os ingredientes todos misturados. Agora nós vamos fazer pequenos anéis, tá bom? Você pode fazer assim na mão, ó. Tá? E você pode fazer na mesa. Você coloca aqui na mesa. E faz os anezinhos do tamanho que você quiser. Faz o mesmo efeito. Aí, quando fizer os anéis, aí a gente vai passando pra outro recipiente. Eu vou passar pra cá. E agora eu vou continuar fazendo o restante e já eu volto com vocês. Gente, agora deixa eu mostrar pra vocês como eu faço o anelzinho. Depois de ter feito a cobrinha, aí eu fecho aqui, ó. Tá vendo? Eu fecho. Ah, gente, é importante lembrar vocês. Olha só, a massinha não gruda na mão, tá? Ó. Fechei, né? Agora eu viro. E ajeito aqui pra não ter o perigo dele abrir, ó. Olha só. E tá pronto. Agora vamos cozinhar. Gente, e essa massinha tem que ser cozida em água fervendo. Quando eu colocar o biscoitinho pra cozinhar, ele vai afundar. E quando ele já estiver bom, ele vai subir, tá bom? Nesse momento que ele sobe, a gente já retira o biscoitinho da água. E eu já passo pra peneirinha, olha só. Olha só, gente. Estão todos imersos em água ainda lá no fundo, tá? Daqui a pouco eles começam a boiar. Olha só, já estão todos boiando. Nesse momento, eu já vou tirar e passar pra peneira. Gente, e agora que eu já passei eles pra peneirinha, agora eu vou passar pra forma que tá untada com óleo, tá? Pra então levar pra assar com o forno pré-aquecido, aproximadamente por 25 minutos a 30 minutos. Gente, aqui eu já tirei os biscoitinhos do forno. Agora eu vou experimentar pra que vocês vejam como é que ele ficou, tá bom? Hum, muito bom, muito bom. Gente, é uma delícia. Agora uma palavrinha de Deus pra mim e pra sua vida. Consagre a Deus tudo que você tem feito e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Reflitam nessa palavrinha do céu. E se Deus permitir, já já nos encontraremos na próxima receita. Até lá. Bye, bye. Legenda por Sônia Ruberti